Atenção pessoal da Impacto, a Impacto já se posiciona atrás da fanfarra Nova Geração E falando em Nova Geração, nós vamos aí então a esta... Atenção pessoal da Impacto, a Impacto, a Impacto, a Impacto Atenção pessoal da Impacto Atenção pessoal da Impacto, a Impacto, a Impacto, a Impacto Atenção pessoal da Impacto, a Impacto, a Impacto Atenção pessoal da Impacto, a Impacto, a Impacto, a Impacto, a Impacto Atenção pessoal da Impacto, a 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 Impacto Tchau, tchau. Tchau, tchau.